E aí moranguetes aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui para o nosso canal Vamos comigo para o vídeo Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas neste canal, aproveita, corre, se inscreve, ativa o sininho das notificações Para você não estar perdendo nenhum vídeo por aqui, beleza? Então gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, achados do lixo, que eu achei no lixo Quando eu desci, porque hoje eu fui na rua, estou até ainda arrumada, não desfiz nada Só parei um pouquinho em casa para descansar mesmo, porque o colégio é longe e o sol está queimando hoje para caramba Graças a Deus que a gente não pode reclamar, né? Aí eu desci lá embaixo na escola porque o colégio mandou o bilhete para a gente comparecer até o colégio Para poder estar fazendo a renovação do cadastro do Bolsa Família, né? Quem, as crianças que recebem o Bolsa Família, tinha que ir na escola para poder estar fazendo a atualização Aí eu fui descer, eu nem ia descer na escola do meu filho, do Ítalo, porque o Ítalo e o Cauã, eles estudam no colégio diferentes, né? Aí eu ia passar na escola do Cauã primeiro e depois eu ia descer para o André, para a escola do Ítalo Só que na hora eu falei assim, ah, pô, vou descer na escola do Cauã para depois descer na escola de Ítalo e subir de volta Aí eu peguei, já estou aqui mesmo, já vou descer logo direto Desci, gente Aqui ninguém dá carona para ninguém Vocês já viram que para a gente comprar alguma coisa no Mercadinho Azul a gente tem que andar uma distância, né? Para chegar na pista a gente tem que andar uma distância mais longe ainda E aqui todo mundo é conhecido, mas ninguém dá carona para ninguém, essa é a realidade Passa um monte de gente conhecida por você e não dá carona Desci, continuei descendo, cheguei na escola Aí deu o nome do meu filho, a turma que ele estuda e tudo Aí a menina foi lá, pegou o papel, perguntou o nome dele, a turma dele, eu falei para ela Aí ela foi, pegou o papel, colocou o nome dele, eu assinei, já foi resolvido Aí eu falei, agora eu vou subir, vou na escola do Cauã Aí eu vim subindo, também devagar, né? Porque desci na carreira, na volta Na descida todo santo ajuda, na subida acabou Aí na volta eu vim subindo, 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 subindo Aí parei no Mercadinho Azul para descansar um pouco as pernas, parar um pouco na sombra Até passou por mim um carro de filmagem, de uma reportagem, não sei o que que veio filmar Não sei o que que veio, não veio Não sei para onde foi Aí eu parei ali para descansar Depois eu comecei a subir a rua de novo Aí eu entrei na rua, do ponto que eu boto o Cauã para ir para a escola Aí eu entrei ali Aí eu vi duas bolsas jogadas no chão Aí eu falei assim, ah, o lixeiro não passou, né? Aí eu falei assim, ah, o que que tem ali? Aí eu olhei numa sacola, vi que era pano Aí a outra mochila também estava com pano dentro Aí eu passei direto Aí quando eu virei e dobrei a esquina Que eu cheguei mais um pouquinho para cima Eu parei e falei, opa, deve ter alguma coisa ali naquela bolsa Eu vou lá ver Aí eu nem vi, né? Porque já estava atrasada Aí eu peguei e nem vi Eu só peguei a bolsa Falei, vou pegar a bolsa, vou esconder dentro do mato Joguei uns galhos por cima Quebrei uns galhos, joguei uns galhos por cima E peguei e escondi a bolsa atrás do posto, dentro do mato lá Para ninguém ver, né gente? Para ninguém achar Porque vocês sabem que eu capo minhas latinhas Cato minhas garrafas Não tenho vergonha disso Entendeu? Aí eu peguei e escondi dentro do mato Fui para a escola resolver as coisas Aí na hora que eu desci Voltei, passei no mesmo lugar que eu escondi a bolsa A Mona é truqueira Passei no mesmo lugar que eu escondi a bolsa E trouxe para casa Então agora eu vou abrir junto com vocês Porque eu não sei o que que tem Não sei se é uma cortina Não sei o que que é Se tiver rasgado a gente joga fora Mas se tiver como aproveitar A gente vai aproveitar Vou mostrar para vocês agora O que é Vamos abrir comigo para ver o que é Aqui, gente Essas são as duas bolsas que eu achei jogadas no lixo Essa mochila Vem um jogo e se intrometer no vídeo E essa bolsa Eu vou abrir junto com vocês Para vocês verem comigo O que tem dentro dessa bolsa aqui Vamos abrir primeiro essa Essa mochila eu vou deixar para abrir depois Vamos abrir comigo aqui primeiro Para ver o que tem dentro desse saco Espera aí, Zato Uma sacola É uma colcha, gente É uma colcha Só está rasgada aqui Acho que dá para costurar E rasgada aqui Primeiro foi uma colcha Uma colcha de solteiro Aqui dentro desse saco Tem que botar para lavar, né? Outro pedaço de pano Que deve para fazer alguma coisa Deve dar Forrar alguma coisa Não sei Também está rasgada Mas se cortar Dá para inventar alguma coisa aqui Só tem que lavar Só tem que lavar Olha, gente A bolsa Uma bolsa Tem dinheiro aqui dentro? Não tem Ah, que pena Que não tem dinheiro aqui dentro Olha aí Olha a bolsinha Olha a bolsa A bolsinha Dentro da bolsa E está boazinha, gente Está boazinha a bolsa Só tem que consertar o fecho Eu acho Deixa eu ver se o fecho está fechando Ih, está fechando Fechinho está fechando Está boa a bolsa Mais outro pano Esse aqui é o que? Espera aí, meu filho Esse aqui Outra de solteiro, gente Outra colcha de solteiro Outra colcha de solteiro Essa aqui está sem Só tem o rasgadinho aqui também Só está rasgado aqui também Só costurar Aqui Ó Outra colcha Aqui nesse saco Acabou Agora nós vamos abrir A mochila Vamos ver o que tem Nessa mochila Eu só peguei E trouxe para casa Outro pano Eu também Ih, gente Isso aqui é uma colcha Ih, é uma colcha de casal E essa está boa Não está rasgada não Será que está rasgada sim Está descosturada aqui também Parece que jogaram fora Porque não quis costurar Ih, arrasou Só lavar Costurar E usar É uma colcha de casal Não sei se no vídeo vai dar Para vocês verem aí É uma colcha de casal É uma colcha de casal Essa aqui é uma colcha de casal E está direitinho Só está descosturado Nas bordas Vamos ver mais O que tem dentro da bolsa Olha Um cropped Olha isso Olha a blusinha Também Jogada fora Também Vamos ver mais Mais um cropped Também Mais um Vamos ver mais Olha essa blusinha também Também estava também Tudo na bolsa Jogada fora Isso aqui é o que? Uma fronhazinha Para botar na almofada Capinha de almofada Está um pouquinho rasgadinha Mas é só consertar Também Um cinto Que eu acho que é de criança Um cinto Olha Olha gente Eu gostei desse Outro cropped A bicha já é nojenta Ela fica desenfiada Nesses cropped E pronto Acabou Aqui E está perfeitinha Gente Jogou fora É só lavar Está perfeitinha Vamos ver mais Outra capa De almofada Outra capa De almofada Só o feixe Que escangalhou Mas dá para usar Está um pouquinho Manchado também Mas as manchinhas Não dá nem para perceber Eu acho que se lavar Saem essas manchinhas Acho que foi preguiça De lavar Por isso que jogou fora Outro cinto Opa Cinto rosa Quer Gabriel Para você ir para a cavalgada Outro cinto Rosa Também Tudo dentro da mão Tudo achado Eu não ia pegar não Um vidro Uns potinhos Aqui Podinho de vidro Dois potinhos de vidro Para botar tempero Botar alguma coisa Botar aqui no chão Vamos ver Copo Aqui gente Copo Copo Plástico Copo Olha os copos Tudinho Rachado no lixo E o copo Não tem nenhum quebrado Não tem nenhum quebrado Não tem nenhum quebrado Não tem nenhum quebrado O copo está bom Está tudo bom Não tem quebrado Não está rachado Não está nada Jogaram fora Eu não ia pegar Eu ia passar direto Tem esse negócio aqui Que eu não sei de que é Deve ser de alguma tampa De uma garrafa Esse negócio aqui Não sei Mas a gente guarda Não sabe se E olha Uma caixinha Uma caixinha de som Será que está funcionando? Vamos ver aqui Vamos ver Se está funcionando Será que está funcionando? Ó Está ligando Só não tem como botar Para ver se está tocando música Aqui Porque eu não tenho pendrive E o celular Eu estou gravando Para vocês Mas está funcionando Vamos ver Vai Está funcionando Uma caixinha Jogada fora Essa mochila Também Que a mochila Também está boa Ela só No caso Só está arrebentada Aqui A mochila Só passar Uma costura Aqui Costurar Depois eu vou pedir Minha comadre Para passar na máquina Dela Para mim Lavar E está pronto Gente Olha quanta coisa Jogada fora O povo joga Tudo fora Não pergunta Ninguém sequer É isso aí Meu povo Tudo jogado fora Só lavar Vou lavar Vou costurar Já vai ser Uma coisa Que vai ter Para o Natal Colcha nova Lavou Está novo Não importa Lavou Está novo Eu gostei Dos tropos Estudinho Vou lavar Vou usar todos Estou nem aí Mas outras vezes Eu achei aquele sacão De lixo Que vocês Acho que eu não mostrei A vocês não Que eu achei O sacão de lixo Três sacos De roupa Que eu achei Eu lavei Usei tudo Então não tem vergonha De usar Jogou no lixo Me dá essa aqui Para não quebrar É de botar Algum Sei lá Tempero Sei lá O que é Foi alguma coisa Esses foram Os achados Que eu achei No lixo Gente Eu não ia pegar Juro que eu não ia pegar Mas aí eu fui lá Voltei Peguei Escondido E trouxe para abrir Com o botão de casa Bom gente Esse foi o vídeo Os achados Que a gente acha Na rua Não só eu Talvez se outra pessoa Passasse ali E achasse Ia levar também Tinha outra sacola Mas na outra sacola Só tinha lixo Mesmo de casa É Sujeira de casa mesmo Não tinha nada de bom Na outra sacola não Que dava para ver Na sacola Mas esses que estavam ali Eu vi que era pano E peguei E trouxe Para casa Porque a gente Não deixa passar Nada batido Se tiver lá Garrafa eu pego Se tiver latinha eu pego Se tiver alguma sandália Boa jogada no lixo Que dá para consertar Ou dá para usar Eu pego também E pronto Acabou Vergonha nenhuma A gente não está Roubando nada A gente está na rua Está na porta de casa Botou para o lixeiro pegar O lixeiro não passou Desde ontem Então Eu aproveitei Escondi E trouxe para ver O que é que tinha Então esses foram Os achados Os achados Que eu achei no lixo E se você gostou do vídeo Deixa aquele like aí Que é para ajudar Aqui no canal Da Moragas e vocês E Falar mais uma para vocês Bom meus amores Meus moranguetes Tem essa colcha aqui Não sei se vai dar para vocês Verem aí direito no vídeo Essa colcha aqui É da minha vizinha Tá Que ela está vendendo A colcha é 250 reais Né Gabra? 250 reais essa colcha É a última que ela não conseguiu vender Então Ela perguntou se eu queria ficar com ela Só que coisa branca aqui em casa Para ficar com essas crianças Não dá Né Então Como ela está precisando de dinheiro Né E precisa Para poder resolver algumas coisas Então eu falei para ela Que eu ia pegar E tentar fazer uma rifa Tá Então quando eu fizer a rifa A rifa vai ser de 10 reais Quem quiser participar Eu vou estar colocando Lá no meu Instagram Tá bom Quem quiser participar Vai deixar lá o nome E o número que quer Tá bom Nós vamos fazer o sorteio Aqui Para vocês Tá Eu vou ver se eu vou abrir live Ou no Instagram Ou aqui no Youtube Para a gente estar fazendo Aqui O sorteio da colcha Essa aqui é uma colcha Que se tiver criança em casa Fazer xixi Não ultrapassa Para a cama Né Pode passar um poninho Que fica sequinho Bonitinho Então quem quiser participar Eu vou fazer a rifa Para ela Tá Ela vai me Passar o pix dela Tudo direitinho Tá bom E vai ser Feito para ela Porque ela precisa Né gente Então eu vou deixar lá No meu Instagram E o sorteio Eu vou Conforme for correndo Aí as pessoas Foram participando Eu vou ver Onde eu vou fazer O sorteio Dessa colcha aqui Tá Para onde Quem ganhar Vai no correio Vai ser mandado Direitinho A pessoa vai mandar O endereço Tudo bonitinho Não sei Quem for participar Daqui também Pessoas de longe Não importa Vamos ajudar A moça A Maria Né Para ela poder Ter o dinheirinho Dela Para resolver As coisas dela Tá bom Então Se você Deixou esse vídeo Até aqui Gostou desse vídeo Até aqui Eu já estou falando Errado Tá Deixa aquele joinha Deixa aquele like Babadeiro Para ajudar No nosso crescimento Do nosso canal Já estamos quase Chegando a 3 mil Inscritos E conto com vocês Para isso Tá bom Galerinha Aguardo vocês Nos próximos vídeos Tá bom Um beijo Da moranguete De vocês E até lá Fui Fui